Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo mundo Saudações Vascaínas a todos vocês Hoje dia 5 de novembro de 2019, primeiro vídeo do dia Neste vídeo vamos abordar vários assuntos Eu vou falar sobre um vídeo que eu fiz que gerou muita repercussão Esse vídeo deu mais de 50 mil visualizações Eu vou esclarecer alguns pontos envolvendo Felipe Neto Falando aí sobre esse patrocínio do Fundo Catar Esporte Sobre Castan e Luxemburgo Sobre o Anselmo Góes e a Rede Globo de televisão Antes, mandar um recado aqui Você que é inscrito no meu canal Ou você que está me assistindo pela primeira vez Se você coloca ex-atleta do clube à frente do Vasco da Gama Aqui não é lugar para você Se você coloca político, seja de direita ou de esquerda Acima do Vasco da Gama Aqui não é lugar para você Aqui a gente defende os interesses do clube de regatas Vasco da Gama Com unhas e dentes Deixar bem claro Falou mal do Vasco, vai tomar porrada Por isso que eu fiz o canal Para defender o Vasco Contra essa mídia nojenta Eu não sou youtuber Deixar isso claro Eu sou um representante do Vasco da Gama E vagabundo Que tem despeito Debochado Eu sou sócio proprietário do Vasco da Gama Não preciso de Vasco para viver Igual alguns vagabundos Desse conselho aí do Vasco Vagabundos Que estão recebendo aí mensalão Benemérito recebendo 30 mil reais Conselheiro recebendo 8 mil reais Para as contas do Campelo ser aprovado Isso é lamentável Então seus vagabundos Que vêm me atacar Deixar isso bem claro aqui Aqui não é lugar para vocês É por isso que o Vasco está nesta merda Aqui está Sobre o vídeo que eu fiz Muitas pessoas falando Ah você mandou todo mundo tomar no cu Por que que você não mandou o Felipe Neto? Felipe Neto Porra Não rouba dinheiro do Vasco O rapaz foi Falou do VAR Eu dei minha opinião contra ele Ponto O cara não desvia dinheiro de Vasco Isso aqui é canal de Vasco Não é canal de fofoca Então eu vou deixar isso bem claro Vagabundo Pilancra Que quer me jogar contra o Mário Coelho Deixar claro O Mário tem o posicionamento dele E eu tenho o meu A gente se respeita Então foi dado o recado para você Vagabundo Covarde Que fica mandando mensagem para mim Me ameaçando Vocês são os vagabundos Com relação ao Anselmo Góes Falei que é um jornalista de esquerda e comunista Falo de novo E quem defende Anselmo Góes Ou qualquer jornalista Do Grupo Globo Não merece vestir isso aqui Porque estão dissimulando Os torcedores do Vasco Faltando com a verdade Não é de hoje não A serviço do Flamengo E fica todo mundo aqui de mimi Eu se eu tiver que falar do Bolsonaro Eu falo do Bolsonaro Eu dou porrada no Bolsonaro É só falar mal do Vasco Sou diferente de vocês Seus vagabundos Aqui eu não tenho político de estimação Por isso que eu não levo Não trago Postulante a presidente no meu canal Para mim ser independente Para mim não depender dessas merda Para porra nenhuma Então Eu conheço esse Anselmo Góes Não é de hoje Falei que é fake Essa notícia Vários candidatos aí Como Júlio Brant Como esse levenciano Se aproveitando Dessa notícia Para fazer politicagem barata Dentro do Vasco E vocês tinham que estar preocupados Com esse mensalão aí Um brasileiro normal Trabalha para poder ganhar Um salário mínimo Tem Benemérito do Vasco Que para aprovar a conta de Campelo Está ganhando 30 mil reais Vocês tomam vergonha Na cara de vocês Com relação ao Castan E o Luxemburgo Eu fiz minha parte aqui De trazer essa notícia Essa denúncia E afirmei Ah, mas você tem que provar A fonte pediu sigilo Agora Cabem a vocês Acreditar ou não E falar aqui Para a parte babaca Da torcida do Vasco Que dá uma moral Para este técnico aí Que não dá para entender O Zé Ricardo Em 2017 Com tão pouco Quanto ele Levou o Vasco A uma pré-Libertadores E em momento nenhum Falou que o time Iria cair Em momento nenhum Assim como ele não falou De Libertadores Ele pelo menos Não adotou Esse discurso medíocre Teve dois meses Para poder contratar Com a paralisação Da Copa América Não contrataram Porque não quis Paralisação Do Campeonato Brasileiro Agora com esse discurso De bosta Eu sou Vasco Já basta o Vasco Ter caído três vezes Para a Série B Esse discurso de bosta Deveria ser proibido Dentro de São Januário Torcedor do Vasco Pelo amor de Deus Acorde Acorde Nosso clube Tá cheio de ações Na esfera cível Na justiça do trabalho Na esfera federal O Vasco está prestes A sair do Profute Dois anos Sem essas certidões positivas Com efeitos negativos A gente não consegue Trazer investimento Da lei De iniciativa De esportes amadores Pro clube Porque a gente Não tem essas certidões Salários Acrasados O ano inteiro E vocês Estão batendo palma Se preocupando com o fundo Com o PSG Que vai patrocinar o Vasco Se vir Amém Se não vier De boa Cobrem dessa diretoria Tem muito torcedor do Vasco Que em vez de militar Em vez de fazer uma revolução O que tem feito? Se calando E viajando Intoxicado Com essa portina De fumaça Que foi jogada Por causa Dessa porra Desse patrocínio Que se vier Para o clube Eu repito Ótimo Se não vier Como é que fica? As coisas Tem que andar Atleta Tem que ser pago Em dia Funcionário Tem que ser pago Em dia E como é que fica? Como é que fica? Sabe o que está faltando? É muita gente Ter responsabilidade Dentro do Vasco E aqui na internet E aqui na internet Muita gente Dá a cara a tapa O Vasco está fudido Desse jeito Sabe por que O Vasco está fudido Desse jeito? Porque acham Que o Vasco É só futebol A maioria Perdeu a essência Do que é isso aqui Perdeu a essência O Vasco É muito mais Do que um clube De futebol Se fala muito De futebol E não vem O assalto Roubo Que está acontecendo Dentro do clube As pessoas Se calam Para isso E as vezes De forma Premeditada Então era isso Que eu queria falar Deixar isso Bem claro Aqui Para poder Finalizar o assunto Eu não vou mais Entrar nesse assunto De patrocínio Porque já deu E para vagabundada Que não tem o que fazer Já foi dado o recado Vasco neles Valeu